Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do NerdX, eu sou ele, então pra você que não ver sejam bem-vindos, deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa, bora pra mais um vídeo aí Papyrus da Batata, a lenda não morrerá, Gato de Bota 2, Papyrus da Batata, mano, 5 minutos 5 e 30, então, será que é todos esses personagens datando? Vamos ver Letra, por Tom Papyrus, edição Insane Monster, Otaku Dare, Scar Editor, Missy Master, Iron Master Produce, produção Xoto, Vozes, Gato de Bota, pelo Papyrus, o Perrito, pelo Iron Master, a Kit, a Kit, é Kit, pela Anne, João Trombeta, fã do Backstream, né, Cachorrinhos Dourados, a Mystery, nossa, a Cachinho, nossa, Cachorrinhos Dourados, é foda, Cachinhos Dourados É a Mystery Mamãe Urso Licantus Liscatus, essa eu não conheço, Papai Urso Otávio Sings, também não conheço, Bebê Urso Little Gasson, não conheço, deve ser a equipe do Iron Master e do Papyrus, né, velho, ficando de coisa Grande Lobo, lá do Morto, é pelo Ninja Rex, mano É um especialzão de Gato de Bota 2, mano, bora lá que finalmente alguém fez, mano, tava na hora, já tava, tem muito rap solo Teve até rap de dois personagens, que é o Gato vs a Morte, do JKZ, mas agora temos de fato um rap do grupo, mano, o Papyrus e o Iron Master é cheio de fazer esses especiais de grupo, tá ligado, muito bom isso, mano, fala a verdade Mas antes, se torne membro e os membros vão estar aparecendo aí na tela, muito salve aí pra vocês, membros, vídeo exclusivo, live, estou cansado de falar aqui Mas também, galera, temos os membros Curiosidades Animes e os E do GBS, mano, membros One Piece, mano, os caras, salve de palmas pra eles, mano, porque eles são literalmente o meu One Piece aqui no canal São o meu maior tesouro, mano, apoiando aí, contribuindo, porque cada gerou aí cada hora aqui no canal, galera, estou investindo num PC Game que eu vou tirar no final do ano Então, por favor, galera, que eu puder mandar, manda o teu valeu demais, galera, por favor, galera, olha o que eu vou reagir aqui pra vocês Então, por favor, se eu puder mandar o valeu demais, um, dois reais ajudando, mano, sério, vocês não tem noção do tanto, do tanto de ajuda Tamo junto aí, e... Fala, galera, só bora aí, então, a gente está aqui, cinco minutos e trinta, a gente só, mano, a lenda não morrer a gata do bota do e do fio da batata Vocês, por favor, aí Começar como, gata? Gato de botas Vocês ainda estão aqui? Tudo bem, tudo bem Mas na música Ah, mano, o nome desta é A lenda não morrerá O fio da gata 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 A план face O fio da gata E depois me jogaram no Rio Mano, pesado Um novo amigo é tão bom estar contigo aqui Sou bom sou seu amigo, mas não precisa ter mais medo Sei, 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 com sua roupa, vida, eu sei Mas quero passar ela com você Nossa Ele pega no coração Alguém que eu pudesse confiar Mano, esse filme tem questões adultas Mãe, eu acho que você pegou Você precisa de mim Se eu pretendo, eu vejo que você é um bebê Eu acho que ele consegue Você Eu 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 Ter minhas vidas de volta Pode ter muito perigo Mas será uma nova história Tendo velgato Coloca as botas Uma lenda nunca morrerá Um gato! Em busca da estrela ele irá Um gato! Ele nunca depende da sorte Um gato! Um gato! Que você me amar Quem tem medo do perigo Quem enfrenta você de mim Quem é o errado Quem é o errado Quem é o errado Quem é o errado Pensei mesmo Não são trompetas Não tem medo de nada Na infância era só uma pirata Então eu jurei que teria o poder De todos os contos de fada Eu jurei que teria o poder Mas posso ter tudo Toda a magia de todo mundo O Joãozão me derrota Mas horrível João Você é horrível João Lá sai mesmo Você só percebeu agora Sim O que é isso? 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 Nossa! Pega! Eu subi, mano! Finalmente põe ela na música! Já é! Bom, mano! A música mudou o negócio! Vai! Vive muito e não deu valor em nada! Você é herói de São Ricardo! Viajante solitário! Vamos! Pegue sua espada! Foram 8 ouvidas de muita tristeza! 8 ouvidas solitárias! Eu não preciso de nenhuma estrela! Eu só preciso de uma vida! Agora eu sei que eu não posso correr! Porque essa vida agora foi valorizada! Todas as suas minas você pode ver! Não! Apenas uma! Eu sei que não irei vencer! Mas por essa vida eu irei voltar! Foi muito foda! Rasta a porta! Até a barca! Nossa! Ela até vista! Até a vista! Um gato! Um gato! Que você me amar! Sem entender todo o berinho! Quem que enfrentar os venenos! Quem é o bravo! Quem é o bravo! O bravo! O bravo! O bravo! Dime amizade! Nós não concordamos com isso! É! Parece que a gente é bobo! Belezinha! Pra onde estamos juntos! Vamos atrás! É novas aventuras! E encontraram! Velhos amigos! O 3 vai ser muito bom! Tipo assim! Tá ligado! O gato! Era um personagem de Shrek! Daí através de um spin-off! O primeiro filme foi primoroso! E o segundo conseguiu ser melhor! E agora mano! O gato de botas tá tão hypado! Que o terceiro filme! Tipo assim! O Shrek vai ser coadjuvante! Provavelmente! Porque eles tão indo tão distante pro final! Ou seja! No terceiro filme! O Shrek! O burro! Você! Os coadjuvantes! E o gato de botas principal! Adorei essa subversão de valor e de personagem! Vai ser muito foda isso aí! E quando é filme de Shrek! É filme de Shrek! Quando é filme do gato de botas! Pode ser o Shrek! O que tá lá! O que tem que brilhar! É o gato de botas! E é isso! Um spin-off que tá crescendo! E ficando tão grande! Quanto o próprio filme de Shrek! Que bagulha absurda! Tá ligado? Aí que eu fico pensando! Mano! Como seria um spin-off do burro! Ia ser muito interessante de assistir! Porque são os três do Shrek! As três principais! Diana e Fiona! São os três ali! Os três que começaram desde o começo! Não! Acho que o caso de botas principal! Só um segundo! Tipo assim! Mano! Terou o trio inseparável! As aventuras em si! É isso! Pra gostar do vídeo! Deixa o like! Compartilha! Se inscreve! Falou! Tchau! 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 Tchau!